Nós vamos falar um pouco sobre dinheiro hoje, né? Vamos ver que liberdade financeira tem casal aí no grupo, que eu vou pedir um pouco de paciência, vai ser uma recordação, já viram esse assunto conosco. Eu fiz pequenas mudanças para falarmos para as famílias hoje, né? Mas com certeza a Aveline e o Darlan já viram esse assunto. Vamos recordar juntos. Então, liberdade financeira não é só quando nós nos aposentamos, ela pode começar no momento que nós recebemos o primeiro salário e começamos a administrar o nosso dinheiro, né? Porque ela significa nós vivermos dependentes do Senhor, sem comiça e contentes dentro da sua vontade com o que o Senhor tem nos dado para nós vivermos. Então, nós vamos estar hoje avaliando o nosso coração, olhando como que está a cobiça e como que está o contentamento. Se nós estamos vivendo uma vida de reclamação diante do nosso Senhor, cobiçando o que o próximo tem, ou se nós estamos contentes com o que ele tem nos dado, né? E vamos tentar identificar áreas que o desejo de adquirir bens materiais tem ofuscado outras prioridades bíblicas que são mais importantes na nossa vida, né? Vamos tentar aprender a identificar tentações financeiras que vêm da mídia, que seduzem, minam a estabilidade financeira do nosso lar, destróem a boa comunicação e, às vezes, geram, infelizmente, até a separação dos casais. Vamos reconhecer a importância do equilíbrio nas finanças na vida cristã. É um assunto extremamente importante para nós. Ele faz parte do tripé de sustentação de um relacionamento conjugal, né? Junto com o sexo e junto com a comunicação. E ele afeta muito a comunicação, ele é afetado pela comunicação, ele afeta a área sexual. Então, é um assunto extremamente importante para nós. Dentro da perspectiva bíblica, nós somos mordomos e vamos dar conta da maneira como administramos os nossos bens. Temos que estar conscientes disso, né? Nós temos aí aquela passagem da parábola dos dons, quando um homem se ausentou em Mateus 25, né? E ele chamou os seus servos e confiou os seus bens para ele. A um ele deu cinco talentos, ao outro dois, ou ao um. E ele viajou e quando ele voltou para receber e ver como os seus servos tinham se saído com a administração dos seus talentos, ele se deparou com o que tinha recebido cinco e ele tinha ganho outros cinco. E ele devolveu esses talentos para o seu senhor e ouviu do seu senhor. Muito bem, servo bom e fiel. E também, da mesma forma que tinha recebido dois talentos, tinha ganhado outros dois e recebeu essa mesma afirmação do seu senhor. Muito bem, servo bom e fiel. E por último, veio aquele servo que tinha recebido um talento e ele... E ele falou ao seu senhor que... Seu senhor era um homem severo, que ceifa onde não semeia, a junta onde não espalha. Então ele escondeu com medo aquele talento na terra e estava devolvendo para o seu senhor. E ele ouviu do seu senhor, servo mal e negligente. Sabias que ceifa onde não semeia e a junta onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançaio fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então é uma parábola que aqui não está falando de perda de salvação, não está falando que aquele servo... Porque ele era servo, se ele era servo, ele era filho de Deus. Então ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu o gozo de estar na presença do seu senhor. Então nós podemos, administrando mal as nossas finanças, passarmos por tantos problemas e levarmos o nome de Deus a ser blasfemado por causa das nossas ações. Nós podemos roubar, nós podemos subornar, sermos subornados, nós podemos cometer uma infinidade de pecados quando nós não estamos conscientes que temos que administrar aquilo que o senhor nos deu para administrar com responsabilidade. Então, independente de quantos talentos nós recebemos, se foi cinco, dois ou um, nós temos a responsabilidade de administrarmos isso e vamos dar conta dessa administração para o nosso Deus um dia. A outra passagem está em Mateus, capítulo 6. Deus é quem nos supre. Então, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. porque não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E depois, no 27, ele fala, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? Então, estamos conscientes de que Deus é quem nos supre. E também que Deus é quem nos capacita para adquirir riquezas. Moisés escreveu lá em Deuteronômio, capítulo 8, e a gente pode ler, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, tanto Deus supre, quanto Deus capacita para nós gerarmos riquezas e administrarmos essas riquezas. E, por último, o escritor de Eclesiastes diz lá no capítulo 2, versículo 24, que nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Então, Deus não nos quer avarentos, guardando cada centavo, com receio de perder, ansioso, não dormindo à noite, preocupado com o dinheiro. Deus quer que nós gozemos também do fruto do nosso trabalho, porque isso é bênção e isso vem também de Deus. Então, nós temos que trabalhar, ganhar e também gastar e gozar dos frutos que o nosso trabalho nos traz. Vamos dar uma olhadinha para as armadilhas quando o assunto é dinheiro. Então, dinheiro, primeiro, não pode ocupar o lugar de Deus. A gente vê lá de volta, no Sermão do Monte, depois em Lucas, a gente lê lá, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E em Lucas, a gente lê, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Percebam aqui que o Senhor Jesus não está falando a Deus e a Satanás, né? Ele está falando a Deus e as riquezas. Porque riquezas, aí significa mamon, né? É o Deus do dinheiro. Então, é um grande ídolo que nós podemos ter no nosso coração. E é lógico, certamente, que Satanás quer nos levar a isso. Quer nos levar a amarmos, devotarmos o nosso amor, as nossas energias, a esse Deus que são as riquezas. Então, olhando aí para as armadilhas, nós temos que estar conscientes disso, de que, primeiro, ele não pode ocupar o lugar de Deus. Ele é o grande concorrente de Deus. É o Deus que quer tomar conta do nosso coração. E se nós deixarmos, nós vamos viver em função dele. A vida vai passar tão rápido e nós vamos estar correndo atrás de juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro. Tem homem que faz isso sem ter nenhum herdeiro. A Bíblia fala sobre isso. O homem que trabalha, trabalha, junta, junta em celeiros, e ele não tinha nenhum herdeiro para quem deixar. Então, é insano, né? Mas o dinheiro toma conta do nosso coração e nós podemos chegar a essa escravidão e ele toma o lugar de Deus. E ele também não pode ser a razão da nossa felicidade. Deus quer que nós aprendamos a viver contentes em toda e qualquer situação. Com muito ou com pouco dinheiro. Paulo fala isso lá em Filipenses, capítulo 4, né? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Filipenses é o livro da alegria, né? Da alegria de viver, ainda que na pobreza, ainda que com poucos bens. Paulo fala que nós temos que aprender a viver contente, né? Com o que Deus tem nos dado. Sem aquela expectativa de eu vou ser feliz se eu tiver mais. Eu vou ser feliz se eu tiver aquilo. Eu vou ser feliz se eu tiver aquele outro. Eu vou ser feliz se eu conseguir ter tanto no banco, né? Então, a nossa felicidade não está baseada no tanto de dinheiro que nós temos, mas ela está baseada na bem-aventurança de que o nosso nome está escrito no livro da vida, né? Essa é a grande bem-aventurança que nós temos. Não tanto de dinheiro que nós temos, mas porque um dia o Senhor Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. Morreu naquela cruz. Nos deu a oportunidade de entendermos, de aceitarmos isso e passarmos a ter uma vida dependente dele. E a partir desse momento que nós reconhecemos isso, né? O nosso nome está escrito no livro da vida. Aquele livro que um dia vai ser aberto, né? E nós não passaremos pelo julgamento. Nós vamos estar lá justificados pelo sangue, pelo nome do Senhor Jesus. Então, essa deve ser a grande base da nossa vida e a grande razão da nossa alegria, né? O Senhor Jesus é a nossa alegria. Não é o nosso cônjuge, não é o carro que nós dirigimos, não é o esporte que nós praticamos, mas é o Senhor Jesus. Ele é a razão da nossa alegria, né? E, por último, o amor ao dinheiro conduz a desvios de conduta e compromete a ética, né? Nós vivemos num país que o grande problema do nosso país não são os políticos. Os políticos são um reflexo da população. Se os nossos políticos são corruptos, são subornados e subornáveis, é porque a nossa população vive assim. E você pode observar ao seu redor, em todo lugar, tem conchavo, tem acordo, vem aqui pra minha turma, eu sou diretor de não sei onde, eu te trago pra cá e você me dá uma porcentagem, em todo lugar que você vai tem isso, quem trabalha na iniciativa privada, vê isso e recebe propostas o tempo todo sobre isso, né? Então, é uma cultura de um povo que é desonesto, um povo que quer furar fila, um povo que quer levar vantagem em todas as coisas. então, o amor ao dinheiro leva a esse desvio de conduta, compromete a ética, né? Então, a gente vê isso lá em 1 Timóteo, Paulo falando na carta a Timóteo, ele fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Então, ele fala que a piedade é buscar, colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas, olhar para as coisas lá do alto, que são as coisas mais importantes, né? E não para o dinheiro. E aí, ele fala que os que querem ficar ricos caem em tentação ensilada e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, nós podemos trazer para nós e para as nossas famílias, não que o dinheiro seja alguma coisa ruim, maldita, não, nós temos que gozar do fruto do nosso trabalho e isso está o dinheiro. Mas o amor ao dinheiro, colocar o dinheiro em primeiro lugar. Muitos homens trazem para as suas famílias problemas, marcas negativas que vão deixar na esposa, nos filhos, e desvios de conduta comprometendo a ética e trazendo tormento e dores por anos e anos para a família por conta do amor ao dinheiro. Então, temos que pôr o dinheiro no lugar dele. Ele é importante para nos servir somente para isso. Nós temos que aprender a ter um relacionamento com ele de que ele é o nosso servo e não nós somos servos dele. o dinheiro cumpre a sua função e nos dá conforto, pode ser mais ou menos conforto. Nós temos que aprender a vivermos contente com o conforto que nós temos com ele. Pode ser uma casa, um apartamento de 50 metros quadrados, pode ser uma mansão num condomínio fechado de 500 metros quadrados. Você pode se sentir confortável, agradecido e contente em qualquer um dos casos. se o teu coração estiver ligado em Deus e não no dinheiro. Alguma coisa até aqui? Alguma pergunta? Alguma observação? Não? Então vamos em frente. Então fazendo um resumo, nós somos mordomos, vamos prestar contas da nossa administração, nós somos supridos e capacitados por Deus, nós temos que desfrutar do nosso trabalho, isso é bênção, nós não vamos levar nada desse mundo, não temos que ficar correndo atrás de tesouros aqui, mas nos preocuparmos com os tesouros eternos e não com os que são temporários daqui. Temos que tentar viver feliz em toda e qualquer situação, isso é uma questão de aprendizado, todos os dias nós temos que exercitar e buscar esse aprendizado, não importa se temos abundância ou escassez, nós temos que ter ética na nossa conduta em todos os aspectos, de finanças, honestidade, justiça, integridade, temos que ser éticos em todas as coisas. Agora vamos dar uma olhadinha para o nosso coração, o que nos leva às dívidas? A gente vê em Mateus 19, 21, querer acumular tesouros sobre a terra, pode ser uma armadilha, por quê? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí também está o nosso coração, então se o mais importante para nós é o dinheiro, o nosso coração vai correr atrás do dinheiro. Depois a gente vê em provérbios que os planos do dirigente tendem à abundância, mais à pressa excessiva à pobreza, então esse desejo de fazer um grande negócio que vai dar um grande lucro, pode nos levar à pobreza, a perder o pouco ou muito que você já conseguiu por você querer a abundância muito depressa. E depois em provérbios 28 ainda, os olhos invejosos, que nos faz correr atrás das riquezas, que nos traz o desejo de ter o carro igual ao do vizinho, uma casa, igual ao do amigo, então esses olhos que invejam e querem ter o que o outro tem, pode nos levar à penúria, porque nós vamos nos enveredar por caminhos tortuosos e que vão nos trazer à penúria. Ainda em Hebreus 13, 5, nós somos exaltados a vivermos uma vida sem avareza, contentes com o que nós temos, porque nós temos a promessa de Deus de que ele nunca, jamais nos deixará e nos abandonará. Nós nunca vamos ver o justo passando fome, passando necessidade, porque o Senhor é que vai cuidar de nós. Depois daquela passagem de Timóteo 6, de cair em tentação, cilada, isso vai nos trazer muitas dores. Então, o que que nos leva às dívidas? É a cobiça, que é um desejo sófego, veemente de possuir bens materiais. É uma avidez, uma ambição desmedida de riquezas, que faz o homem acordar cedo e não dormir à noite e trabalhar, trabalhar de sábado, de domingo, o tempo todo, porque ele quer mais, quer mais, quer mais, os seus olhos nunca se contentam. Então, nós temos que encontrar esse equilíbrio no ganhar, porque senão o nosso coração vai por esse caminho e isso pode nos levar às dívidas, não só nos levar a não ganhar muito dinheiro, mas também nos levar às dívidas, essa pressa de ganhar dinheiro. vamos dar uma analisada agora dentro de um conceito bíblico, nos cuidados que nós temos que ter no como ganhar dinheiro. Deus vai nos abençoar, Ele vai nos capacitar a ganhar nos dinheiro, mas nós temos que tomar alguns cuidados nesse como ganhar dinheiro. Então, o primeiro ponto é ganhar dinheiro com a dose correta. A gente vê nessa passagem de Deuteronômio 6, que nós temos que amar o nosso Senhor de todo o teu coração. esse é o primeiro e grande mandamento. Com toda a nossa alma, com toda a nossa força, essas palavras te ordenam, que hoje te ordenam, estarão no teu coração. E aí Ele fala para nós levarmos essas palavras para os nossos filhos e falarmos para eles na nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, esse cuidado aqui de colocar Deus em primeiro lugar e de nós estarmos falando disso aos nossos filhos. Então, nesse cuidado de como ganhar dinheiro com a dose correta, nós temos que nos lembrar primeiro que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma família e quem não tem ainda certamente vai ter filhos e nós temos e somos responsáveis por eles. Tudo isso vem antes do ganhar dinheiro. A outra passagem de 1 Pedro 3,7 Maridos, nós, homens, somos responsáveis pelo sustento das nossas famílias. Nós somos maridos de uma mulher que Deus nos deu, de uma irmã em Cristo que Deus nos deu e nós somos responsáveis por elas. Então, antes do ganhar dinheiro, nós somos responsáveis por alguém que nos espera em casa, pela vida espiritual dela, pela vida emocional dela, pelo cuidado físico dela. Então, olhando para isso, nós temos primeiro um Deus, nós temos uma família, nós somos maridos, nós somos tudo isso antes de sermos aquele que corre atrás do dinheiro. Essas coisas estão em primeiro lugar, por isso nós temos que dosar essa fatiga para ser rico. Então, o provérbio fala, não te fatigues para seres ricos, não apliques nisso a tua inteligência. Quer dizer, não viva para isso, correndo atrás disso. E ele fala, porventura fitarás os olhos daquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Dinheiro não tem dono, dinheiro anda pelo mundo, ele vai para uma mão e ele vai para outra, ele é como um vento, ele não para em lugar nenhum. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, de não sermos negligentes com o nosso Deus, com a nossa família, com a esposa que ele nos deu, e nos fatigarmos e corrermos atrás disso que é vento, que tem asas, que voa pelos céus, que vai de um lugar para outro. Então, vamos dar a dose correta no ganhar o dinheiro. Vamos tomar algumas decisões práticas no ganhar o dinheiro. Não sei aqui como é que é o ritmo de trabalho de vocês, eu sempre trabalhei muito na minha vida, mas um dia eu tive que tomar uma decisão, não vou mais trabalhar de domingo, uma coisa que a minha esposa sempre falava, final de semana, mas como a gente tem negócio próprio, a gente não precisa bater ponto, a gente trabalha de casa, então a gente acaba, sobrou um tempinho, corre para o computador e eu tenho que fazer isso, tenho que analisar aquilo, tenho que montar essa planilha. Então, nós temos que tomar algumas decisões olhando para essa dose correta, para nós não ficarmos só correndo atrás do dinheiro. Dentro desses cuidados, com o empenho correto também, o dinheiro ele é resultado do trabalho, então o empenho correto é sair da cama todos os dias de manhã e ir buscar o sustento para a nossa família, não deixar que a preguiça nos atrapalhe, mas temos uma alma diligente, porque a alma dos diligentes se farta, aquele que a junta dia a dia com diligência vai ter fartura, então o empenho correto, não trabalhar demais, mas também trabalhar, não trabalhar de menos, então a Bíblia fala muito sobre isso, aquele que não trabalha também não coma, então temos que tomar cuidado com a negligência do trabalho também, com a qualidade correta, conscientes que o nosso compromisso, o nosso trabalho, primeiro é com Deus, antes de ser um compromisso com o nosso empregador, é lógico, com os nossos clientes, com os nossos cooperadores, funcionários, antes de tudo o nosso compromisso é com Deus, e a Ele nós temos que obedecer em tudo, servi-Lo não querendo agradar aos homens, mas temendo e querendo agradar ao Senhor, fazer todas as coisas de todo o coração para Ele, e não para os homens, porque é Dele que nós vamos receber a recompensa, a Cristo Senhor é que nós estamos servindo, no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós saímos da condição de escravos do pecado, da escuridão, do julgamento, nós fomos perdoados e passamos a ser servos do nosso Senhor, daquele que nos comprou e pagou um alto preço na cruz, ele morreu nos nossos lugares, então não foi um preço qualquer, foi o preço da sua vida, então nós passamos, Romanos capítulo 6 fala sobre isso, nós servimos a dois senhores, ou a Deus ou as riquezas, nós somos escravos do pecado ou nós somos escravos do Senhor Jesus para a justiça, para buscar uma vida santa diante dele, então o dinheiro faz parte disso, nós estamos cientes de que o que nós fazemos é para o nosso Senhor, que agora é o nosso Senhor e vai ser para sempre, então a qualidade do nosso trabalho tem que ser para agradá-lo e não para agradar aos homens, então com a dose correta, o empenho correto, chegar no horário nos nossos trabalhos, trabalhar durante o tempo que temos que trabalhar se somos funcionários, a qualidade correta, procuramos ser bons no que nós fazemos, a competência correta, sermos peritos, sermos os melhores no que nós fazemos, provérbios fala que vês aí um homem perido na sua obra perante rei será posto, não entre a plebe, existe uma carência de homens cristãos com valores que falam a verdade, que vivem a verdade nas empresas, no mercado, principalmente no nosso país, como a gente falou, um país que tem tanta desonestidade, então nós temos que ter aí a competência e a ética correta, para que o mundo veja que nós honramos o nosso Deus, né, e olhando um pouquinho aí para a ética, né, se nós somos empresários, temos um negócio, temos funcionários, cooperadores, nós temos que tratá-los como filhos, como pessoas amadas por Deus e honrando o nosso Deus, nos compadecemos deles, estamos atentos às suas necessidades, pagamos um bom salário, né, tratamos com respeito e os nossos clientes, não tratamos os nossos clientes com balança enganosa, porque isso é abominação para o Senhor, mas temos um peso justo, isso dá prazer ao Senhor, conforme a gente lê também em Mateus 22, 17, pagamos os nossos impostos, daí a César o que é de César, né, segunda-feira acaba, acaba o período para nós entregarmos as nossas, as nossas declarações de imposto de renda, olharmos para o nosso coração, como é que está isso? Você está entristecendo a Deus por causa do seu imposto de renda, se você tem que pagar imposto de renda, significa que você ganha o suficiente para pagar, nós não temos que questionar se é justo ou se não é, se nós temos que tirar nota fiscal do trabalho que nós prestamos, se temos uma empresa, não nos cabe questionar, nós podemos até lutar por isso, nos engajarmos na sociedade, com as leis, para tentarmos ter um país mais justo, mas se a lei diz que nós temos que pagar, nós temos que pagar, né, nós não temos que trabalhar com meia nota, com terço de nota, sem nota, nós não temos que sonegar o que nós ganhamos na hora da declaração para não pagar imposto, nós temos que honrar a Deus e dar a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus, a Deus honra pagando os nossos impostos, né, então, é um assunto que, às vezes, incomoda, mas que nós temos que tratar aqui, se nós queremos ter paz com Deus, dar um bom testemunho, glorificarmos o nome do nosso Deus, nós temos que agir dessa forma, e é dessa forma que ele espera que nós ajamos, né. Então, olhando para o nosso resumo, Deus e família antes do trabalho, o nosso sustento é resultado de um trabalho competente, dentro da ética bíblica, sem exploração de patrões, empregados ou clientes, devemos dar tempo ao tempo para aumentar os ganhos progressivamente, com o aumento da experiência, evitando cair em armadilhas do ganho fácil, sorteios, sociedades mal pensadas, negócios abertos, sem o devido estudo prévio, ou ganhos muito acima do que o mercado está oferecendo, isso pode ser ganho ilícito, né, ou mesmo tentar almejar o padrão de vida que os nossos pais têm depois de tantos anos de trabalho, isso é uma palavra para os jovens, né, às vezes querem gastar o que não têm e acabam entrando em dívidas, então, se nós aplicarmos estes conceitos, nós vamos estar cuidando do nosso coração, estar atentos à nossa cobiça e vamos estar nos livrando de nos endividarmos, então, é esse o desafio, para que nós sejamos crentes que dão bom testemunho nessa área a todos que vivem conosco, né. Agora, cuidados do como gastar dinheiro, vamos pensar que nós não somos, nós não estamos endividados, nós administramos bem o nosso dinheiro e nós gozamos do fruto do nosso trabalho, nós nunca gastamos mais do que ganhamos, então, nós não estamos endividados, que cuidados nós temos que ter no como gastar o nosso dinheiro, né, estamos olhando aí para o materialismo, o consumismo, a inveja, a vaidade, a insensatez, o desleixo, o querer ser o que não é, a irresponsabilidade, a falta de educação financeira, a ambição egoísta, tudo isso pode nos levar a gastar mal o dinheiro que Deus tem nos dado para administrarmos, né, então, olhando aí no cuidado do como gastar o dinheiro, nós temos que continuar atentos, nós já vencemos, eu acho que uma grande barreira, que é a barreira da cobiça, para não nos endividarmos, agora nós temos que olhar e tomar cuidado no como gastar o nosso dinheiro, não só para não nos endividarmos, mas também para honrarmos os mandamentos que Deus tem para nós com relação a isso, né, então, a primeira orientação aí que a gente vê é ter um orçamento doméstico, né, ser diligente no gasto, mês a mês, anotar as despesas, incluir aquelas despesas que a gente tem uma vez no ano só, que são os impostos, aqueles eventos de final de ano, presentes de Natal, de virada de ano, que normalmente se tem, em janeiro tem todos os impostos, IPVA, IPTU, quem tem criança, matrícula, material escolar, né, então, tomar alguns cuidados nesse planejamento mês a mês, né, priorizar e eliminar dívidas, se existe alguma dívida pra trás, priorizar e eliminar essas dívidas, né, pegando as dívidas que tem os impostos maiores primeiro, negociando e tentando eliminá-las, considerar suas obrigações pra com a obra de Deus e o seu sustento, né, é uma coisa que nós temos que estar atentos também, vamos falar um pouquinho mais disso pra frente. Buscar conselhos, né, cuidado também com quem você busca o conselho, mas buscar conselhos, a Bíblia fala sobre isso, né, de dar, o sábio dá ouvido aos conselhos, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito, então, se você tem dúvida em fazer algum negócio, busque conselhos, eu acho que isso é sábio, essa semana eu recebi uma ligação de um amigo que ele tem 75 anos e ele tem bastante dinheiro, ele tem bastante dinheiro, muito dinheiro, e ele ligou pra mim pra tomar conselho, né, sobre um negócio que ele tava analisando, então, eu vejo nele, ele é pra mim um espelho de sabedoria, ele é um exemplo, e eu vi nesse telefonema a prova disso, com 75 anos, com todo o dinheiro que ele tem, antes de tomar uma decisão, ele me ligou pra conversarmos sobre aquilo, o que que eu achava, o que que eu tinha pra dizer pra ele, né, então, no muito conselho está a sabedoria, né, então, nós temos que, é, estamos sempre nos aconselhando sobre o uso do dinheiro, né, porque sempre nós vamos encontrar uma pessoa que, que tem uma visão diferente, que conhece mais do que nós conhecemos naquele assunto, naquele negócio, né, e outra coisa, uma palavra aqui aos maridos, né, que Pedro fala lá em 1 Pedro 3, 7, esse viver a vida comum do lar, não é somente ajudar nos cuidados da casa, né, a gente sabe aí de maridos que lavam louças, tá aí, Darlan já, a Aveline já deu esse testemunho, e esse cuidado com a esposa, a ajuda, o participar da vida com as crianças, com os filhos, né, não é somente isso, mas é partilhar com as nossas esposas também os nossos planos, quais são os planos para os próximos cinco anos, dez anos, o que a gente vai fazer na nossa velhice, né, quem não chegou ainda nos sessenta, e planejando isso junto com a esposa, né, viver a vida comum do lar, partilhar com ela, compartilhar com ela e ela com o marido, os sonhos, os objetivos, e buscarem isso juntos, né, como vão aplicar o dinheiro, né, vão trocar de carro, precisa trocar de carro, vão trocar de casa, precisa trocar de casa, o que a gente vai fazer, fazer isso juntos, né, é um exercício e é sábio fazer isso, né, como administrar as sobras, né, aí nós vamos entrar num assunto que nós temos mais treze minutinhos, um assunto que a igreja evangélica não trata muito, que é um assunto, hoje o Zilton, no tempo de oração, compartilhou, e eu vejo cada vez mais, lá no tempo de oração, tinha pelo menos três famílias, né, o Zilton e mais duas que eu sei que se envolvem com o necessitado, então, é uma palavra bíblica que nós temos aqui, de assistir aos irmãos necessitados, né, Tiago fala de dois, Tiago 2, de 14 a 17, meus irmãos, qual é o proveito se alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fatai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Eu vou orar por você, né, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, né, então, se você disser que tem fé e não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, para nós fugirmos do rótulo, né, de algo que normalmente os católicos espíritas fazem, a igreja foi para um outro extremo, ela se afastou das boas obras, e Efésios 2, versículo 8, 9, 10, fala da nossa salvação para as boas obras, então, nós não devemos fazer boas obras para sermos salvos, mas fazer boas obras porque nós fomos salvos, porque o Senhor Jesus fala que nós temos que, primeiro, depois de amar o nosso Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, né, então, a igreja evangélica está começando a engatinhar nas boas ações, né, eu não sei se alguém mais aqui, e louvado seja Deus, se alguém mais aqui está envolvido com o necessitado, porque Jesus falou para nós nos envolvermos e gastarmos do nosso tempo, da nossa energia e do nosso dinheiro em acudir o necessitado, né, então, temos que investir nisso, né, porque é um mandamento, e continuando aí, participar também do sustento da obra de Deus na terra, né, com alegria, com generosidade, sacrificialmente, então, Paulo gasta aí, em 2 Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 9, falando sobre isso, né, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, depois ele fala enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus e também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles, e superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, nós temos que tomar cuidado no falar sobre dinheiro na igreja. Eu não estou aqui colocando nenhum peso em cima de vocês, nós temos que estar conscientes, Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós olhamos uma vez por mês, nós olhamos para as finanças da nossa igreja, o Marcelo da área administrativa nos traz o relatório, Deus tem abençoado a nossa igreja. Não é por isso que eu estou falando, eu estou falando porque a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala do privilégio, da alegria, de nós fazermos parte do acudir o necessidade e também de fazermos parte do sustento da obra de Deus, de nos envolvermos dando o dízimo, ajudando a igreja a tributar glórias e glorificar o nome de Deus com o dinheiro que nós damos com o nosso dízimo. Ajudar os missionários a serem o braço de Deus, o abraço de Deus junto às pessoas que não conhecem a Cristo. Então, se você não der, Deus vai tocar o coração de outro para dar, Deus vai mover o coração do ímpio, Deus move o coração dos reis, daqueles que não o conhecem, e sustenta a sua obra. Então, ele não precisa especificamente do meu dinheiro, do seu dinheiro, mas ele fala na palavra dele que nós temos que fazer isso, acudir o necessitado e participar do sustento da obra, porque isso é privilégio nosso, isso vai estar demonstrando para Deus que nós estamos administrando bem aquilo que ele nos dá. Nós não temos que pensar o que eu vou dar do meu dinheiro para Deus, mas é o que eu vou dar do dinheiro de Deus, o que eu vou usar do dinheiro que Deus está me dando e o que eu vou devolver para a obra dele, para ele usar para alcançar outras pessoas que estão necessitando ou para alcançar outras pessoas com o evangelho. Então, investir no sustento do necessitado e no sustento da obra de Deus na Terra é privilégio, é alegria, temos que fazer isso generosamente, sacrificialmente para honrarmos o nome de Deus. Então, a negligência a isso é uma ofensa grave, Deus fala isso lá no livro de Malaquias, quando eles falam mas em que nós te roubamos, o que nós estamos fazendo de errado, eles estavam fazendo um monte de coisas erradas, eles estavam eles estavam adulterando e abandonando a aliança das suas esposas, mas eles também no versículo 8 a gente lê roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldições com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. então aí está falando da ofensa que é de nós não participarmos do sustento da obra de Deus para Deus, né? Mas depois ele nos desafia nos versículos 10 e 11, eu acho que é um desafio que todos nós deveríamos aceitar, ele fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e aí ele nos desafia, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. tudo o que você fizer vai ser abençoado por mim se você me honrar com relação aos dízimos e às ofertas. Então, vamos olhar aqui para o dom da sabedoria e aplicar isso no gerenciamento do nosso dinheiro. Primeiro, no gerenciamento das nossas despesas. Então, se temos dívidas, vamos nos estruturar, pagar essas dívidas e não termos mais dívidas. Desenvolvemos uma aversão por pagar juros, aí uma exceção para a casa própria que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Cuidado com cartão de crédito, cuidado com empréstimos, sempre separar o supérfluo do necessário, perguntar sempre aqueles três P's, o preço está bom, está justo, o custo-benefício, o outro P, eu posso pagar isso, cabe no meu bolso, é isso que realmente eu posso comprar, tem que ser essa marca, tem que ser esse modelo, tem que ser esse preço, e por último, eu preciso realmente disso, ou eu quero isso, e eu estou sendo ganancioso para ter isso, então realmente eu preciso disso, e também fugir dos financiamentos, tentar comprar sempre à vista, com descontos, sem ficar pagando juros, toda vez que você envolve um banco ou uma administradora, sei lá, de consórcio, de qualquer outra coisa, você está, às vezes, satisfazendo uma necessidade que você precisa no momento, mas você também está arrumando um sócio, você está pagando uma administração ou um juro por isso, então, procurar gerenciar essas despesas de forma sábia, e ainda, desenvolver uma apreciação por não despediçar com bobagens, não decidir comprar analisando o tamanho da prestação, mas tentar comprar à vista, cuidado com as compras emocionais, principalmente se você for pagar muito mais por uma marca que não acrescenta funcionalidade nenhuma ao bem, é apenas por ser uma marca, então, tomar cuidado com isso na hora de comprar, conversar com a esposa, dormir uma noite de sono, tomar decisão no outro dia, não tomar nenhuma decisão emocional com um gasto, né? E para nós terminarmos aqui no gerenciamento de despesas, e depois que nós gerenciamos bem as despesas, o que nós vamos fazer em termos de investimentos, então nós temos aqui mais duas telas, na área de investimento, buscar mais de uma opinião para aplicar os seus recursos, tomar cuidado na aquisição de ativos que acabam se transformando em despesas, eu me lembro assim, acho que hoje eu não tenho mais esse problema, mas até há poucos anos atrás, a gente saía de férias, ia para um lugar bonito, na praia, no campo, eu já saía procurando terreno, casa para comprar, né, querida? A Helene está aí, ela conviveu comigo o tempo todo, às vezes eu gastava um tempo das minhas férias, um dia das minhas férias inteiro, como eu sou da área de imóveis e construção, eu sou engenheiro, sempre trabalhei com isso, eu gastava um dia inteiro procurando um bom terreno para construir uma casa, e eu ficava animado com aquele lugar tão bonito, então, é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, às vezes você quer ter uma casa na praia, uma casa no campo, você quer ter um barco, você quer ter um jet ski, você quer ter uma chacra, né, investir em terreno, terrenos em condomínios fechados, tem que tomar cuidado que ter um carro muito mais caro e sofisticado do que você precisa, são ativos que você compra e se tornam passivos na sua vida, você tem que pagar a manutenção daquela chacra, o IPTU, o condomínio daquele terreno, onde guardar aquela lancha, aquele jet ski, a manutenção daquela casa na praia, você tem que pagar para você manter aquilo, né, então você tem que analisar bem isso, porque isso acaba se tornando um passivo, se você tiver algum problema nas suas finanças, aquilo ali é um custo fixo que você tem que bancar ou você vai perder aquilo, vai ter que vender, queimar, jogar fora, que você não consegue mais sustentar, então tomar cuidado com imóveis para recriação ou algum tipo de investimento que acaba se tornando um passivo na sua vida, né, outra coisa que a gente desafia os irmãos a fazerem é analisar o veículo que você dirige, se ele é adequado para você, o brasileiro ama carro, né, às vezes o brasileiro mora num lugarzinho simples, com cobertura de telha eternite, mas tem lá embaixo um carro zero, né, então tomar cuidado com o carro que você dirige, qual o valor do carro para você, né, então a gente sempre faz esse exercício em casa, ontem mesmo nós estávamos saindo, a Elaine me perguntou, né, qual que é o valor do carro que a gente pode ter, né, então a gente vê, a gente acha bonito o carro, o brasileiro curte carro, né, mas nós temos que tomar cuidado com isso, a gente acha numa conta assim, muito simplória, a gente acha que entre três e seis entradas da família é um bom valor de carro, né, então se a família tem lá dez mil de entrada, um carro entre trinta e sessenta mil reais, é um carro adequado, se a família que ganha dez mil quer ter um carro de trezentos mil reais, ela vai pagar um seguro alto, uma manutenção alta desse carro, ruim PVA alto que talvez vá comprometer a renda da família, então a gente pensa entre três e seis salários, pelo menos é um raciocínio que a gente faz para nós e a gente conversa com os noivos também sobre isso, né, tomar cuidado com o carro que você dirige. Outra coisa é uma consideração sobre imóvel alugado e imóvel próprio, né, o aluguel pode ser vantajoso, então analisar se não é melhor ter o dinheiro do imóvel aplicado do que empatado e mobilizado num bem, aí nós temos que analisar qual é a cultura que nós temos, né, de quem casa quer casa, se eu morrer minha família tem pelo menos um lar para ficar, então nós temos que tomar cuidado com a parte emocional disso tudo também, né, mas fazer essa análise financeira, se você tem dinheiro para comprar um imóvel, será que não é melhor aplicar esse dinheiro se você tem uma boa aplicação para ele e pagar aluguel já que o aluguel é uma despesa relativamente baixa, se você não tem o dinheiro então é melhor você fazer um sacrifício, pegar o financiamento, comprar o imóvel para não ficar pagando aluguel a vida inteira, aí chega no final da vida você não tem nada, pagou aluguel por 30 anos e não tem nenhum imóvel, então se você não tem dinheiro para comprar um imóvel, avista, se sacrifique, dê uma entrada, assuma uma parcela, às vezes até um pouco acima do aluguel que você ia pagar, mas pague um financiamento para no final da vida você ter pelo menos um imóvel, né, então são alguns raciocínios que a gente desafia você a estar fazendo, né. hoje o imóvel próprio é mais seguro do que o mercado financeiro você tem que fazer essa análise como é que está o juro compensa, não compensa, né. E por último o gerenciamento de risco, nós nunca sabemos quando nós vamos morrer, né, a gente só pensa às vezes em seguro de vida quem é mais novo quando um amigo jovem que nem você morre num acidente tem algum problema e acaba morrendo, né, então ter o zelo pelo bem-estar da sua família, tendo um seguro de vida para ela, né, cuidar do seu patrimônio, colocar os seus bens no seguro, por incrível que pareça ainda tem gente hoje que compra uma moto, compra um carro e não põe no seguro, né, e aí quando é roubado às vezes está pagando ainda aquele aquele bem e continua pagando e nunca mais vai tê-lo porque foi roubado, então colocar as nossas coisas no seguro, né, procurar ter um plano de saúde, apesar de estarmos numa cidade que tem bons hospitais públicos, mas ter um plano de saúde, principalmente os jovens casais, que as esposas ainda vão ter filhos, o cuidado delas terem seus filhos com o ginecologista, o obstetra que cuida delas e não com o plantonista o primeiro que chegar quando chegar no hospital, então alguns cuidados que vão estar demonstrando amor e zelo pela sua família, né, se possível ter uma previdência privada, investir em alguma coisa para a sua aposentadoria, né, dizem que a nossa aposentadoria começa com o nosso primeiro salário, não pensar na aposentadoria depois dos 50, 60 anos, mas desde jovem já ir capitalizando, pensando na aposentadoria, né, para não ficar dependendo, depois dos 50, 60, a conversa que a gente tem além de indicar médico um para o outro, né, os amigos, a gente fala de remédios que são bons, a gente fala de alimentação, de exercício físico, mas a gente também fala da preocupação que nós temos de não estarmos dependendo dos nossos filhos na nossa velhice, né, então temos que pensar numa aposentadoria desde cedo. Com relação ao diversifique, eu coloquei aqui para vocês, mas eu tenho algumas ressalvas com relação a isso, às vezes se você encontra um bom investimento e você confia nele, invista nele, porque às vezes nessa diversificação você acaba não ganhando nada, né, você perde aqui, empata ali, ganha um pouco ali e no final você acaba não ganhando nada, então tomar cuidado com essa palavra diversifique, né, é um jargão que normalmente os gerentes de banco fazem isso, aplica um pouco na bolsa, aplica um pouco em renda fixa, aplica um pouco na poupança e aí no frigir dos ovos você não ganha às vezes nem o que a inflação te dá, nem a correção monetária do teu dinheiro, né, então se você tem uma boa aplicação, confiável, concentre-se nela e você vai com diligência multiplicar o que Deus tem te dado. e aí Obrigado.